Mano, o carro... Olha aí o uso do... do... do alo, mano. Olha o uso do alo aí. Pancada. Peguei exatamente ali o bico. O carro dele decola. Cai em cima do meu. Caraca, mano. Vamos ver nessa outra câmera. Ele foi meio que caçando, você liga. Volta aqui, ô maluco. Olha lá. Olha lá ele me caçando, ó. Olha lá. Você é louco? O que é isso, mano? Eu nunca vi isso. Ele foi quicando, mano. Que doideiro. Olha aí. Mano, olha isso. Caraca, ele foi arrastando as... Foi arrastando com a bunda no chão, olha. Caraca, impressionante. Aí depois cai ali, ó. Olha como funcionou no alo. Dá uma olhada aqui. Olha o alo aí, ó. Olha o alo. Imagina se não fosse o alo. Acabou, mano. Não teremos mais cabeça ali. Caraca, animal, mano. Voltar, vem ver a velocidade rápida agora. Nossa. Não, salta o que ele dá ali, ó. Mano, muito foda, velho. Bom, bora aqui voltar. Também perdi. Pior que tava bom, mano. Porém que furou o meu pneu depois, né? Pera aí. Aqui. Há uma nova estratégia de... 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 Obrigado.